Top 7 Mil surpresas pra quem não vê Em uma simples desilusão Não fecha as portas pro coração Sorri, senti O verdadeiro amor em mim Pois você chegou, foi Me fazendo esquecer a dor Tomou em seus braços E a paixão em mim nasceu Sentir que amar é bom Quando se tem alguém Que só no olhar Me diz o quanto a paixão faz bem Top 7 Já me esqueci do que sofri Foi muito tempo que perdi Porém agora que encontrei O grande amor que eu sonhei Não vou mais chorar em vão Mandei embora a solidão Sou feliz agora em mim Pois você surgiu pra mim Sorri, senti O verdadeiro amor em mim Pois você chegou, foi Me fazendo esquecer a dor Tomou em seus braços E a paixão em mim nasceu Sentir que amar é bom Quando se tem alguém Quando se tem alguém Que só no olhar Me diz o quanto a paixão Faz bem E não haverá motivo algum Pra abalar o nosso amor Eu quero sempre mais O seu amor Amor Foi Foi Me fazendo esquecer a dor Tomou em seus braços E a paixão em mim nasceu Sentir que amor Sentir que amar é bom Quando se tem alguém Que só no olhar Me diz o quanto a paixão Faz bem O seu amor Se tem alguém Ou se tem alguém Que só no olhar Ou se tem alguém Tradução Que só no olhar Seja Obrigado.